Eu me sinto representada. Ela defende os meus direitos. E os meus também. É a minha casa. Faz a minha história. E eu faço parte disso. A Câmara de Feira de Santana tá aqui para te servir, te apoiar no que você precisar. O nosso projeto é tornar feira um lugar justo para todos. Somos parceiros e mais que isso, somos cidadãos como você. A gente faz pelos feirenses e quando cada um faz sua parte, a cidade inteira ganha. Câmara de Feira de Santana. Nossa casa.